As anemias nutricionais podem ser causadas por vários fatores, por exemplo, deficiência de ferro, deficiência de cobre, deficiência de vitamina B9, deficiência de vitamina B6 ou B12, deficiência de vitamina A e pode ser causada também pelo contato com toxinas, por exemplo, metais pesados como cádmio ou outras toxinas que facilmente entramos em contato quando compramos sabão em pó, produtos de limpeza para casa, maquiagem, até alimentos industrializados. Então a indústria utiliza muitos conservantes e um dos produtos com o qual a gente vive entrando em contato é o octilfenol. E o octilfenol altera o nosso hemograma, ele dificulta o uso do ferro. Então começamos a nos sentir cansados, o cabelo começa a cair, a memória é prejudicada e nem sempre podemos controlar o ambiente, nem sempre podemos controlar a quantidade de toxinas com a qual entramos em contato. Então é muito importante uma dieta variada. Estudos mostram, por exemplo, que dietas ricas em ácido clorogênico ajudam a combater os efeitos do octilfenol. E o ácido clorogênico está presente na alcaxofra, no café, maçã, pera, berinjela, tomate, erva mate. Então é muito importante que você tenha na sua dieta uma abundância de alimentos de origem vegetal e os mais variados possíveis, os mais coloridos possíveis. Não adianta só o único vegetal que você consome todos os dias ser tomate e mais nada, até porque esse tomate também pode vir cheio de toxinas, cheio de agrotóxicos. Então varia ao máximo, varia as fontes, tente comprar de produtores locais, pequenos produtores que usem uma quantidade menor de pesticidas e continue variando bastante a sua dieta e limitando o consumo de alimentos ultraprocessados. Se você não sabe o que é um alimento ultraprocessado, é aquele super empacotado, tem um vídeo aqui sobre isso, vou deixar para você assistir. Obrigado.